Matemática Rio Olá! Nesta nossa aula aqui do Matemática Rio, nós vamos ver sobre o cone. É isso aí. O cone que talvez seja essa figura tridimensional das mais conhecidas. Por exemplo, o formato cônico que a gente vê muito no nosso dia a dia é aquele cone, por exemplo, do trânsito. Quando coloca uma interdição em alguma via, alguma coisa assim, tem sempre um cone que está lá no meio do nosso caminho. É ou não é? Ou então, pode ser o formato também aqui de uma casquinha de sorvete, aquela casquinha que você vai lá comprar no McDonald's, no Bob's, sei lá onde você compra sua casquinha, mas ela tem mais ou menos o formato de um cone, ou até aquele cone da comida japonesa. Adoro comida japonesa, é só falar que eu fico com fome. Mas vamos lá, olha só, aqui é o seguinte. O cone, então, você consegue perceber muito bem, ele é uma figura tridimensional. Eu tenho aqui a altura do cone, e ele tem aqui um raio, porque a base dele é um círculo, certo? E aqui nós temos uma geratriz. Então, agora você imagina aqui comigo um triângulo retângulo vazado. Esse triângulo aqui não tem essa área central aqui, imagina só as linhas em volta, o perímetro desse triângulo retângulo. O triângulo retângulo é que forma um ângulo reto. Imaginou esse triângulo retângulo? Está só com as linhas dele aqui? Agora você gira esse triângulo retângulo em torno desse eixo aqui, que é a altura. Ele vai formar um cone que não tem volume ali dentro, está vazado na parte de dentro dele. E aí é aquele cone que tem um buraco, você consegue colocar coisas lá dentro. Ou então, se você quiser imaginar um cone todo preenchido, você imagina novamente aqui um triângulo retângulo, dessa vez aqui com área, certo? Aqui, assim, essa parte preenchida. E, novamente, gira isso daqui assim, olha. E aí, a figura que vai se formar com esse movimento do triângulo retângulo vai ser também um cone, beleza? Então, é isso. E o cone, ele tem claramente um volume, ele é uma figura tridimensional, então ele tem volume e ele tem uma área da superfície do cone também. Qual vai ser o volume do cone? Muito fácil, muito simples. O volume do cone, ele é πr² vezes a altura. Mas aí você vai falar assim, professor, mas esse aqui não é o volume do cilindro? Eu vou falar, é, só que o do cone é 1 terço desse valor, é 1 terço do volume do cilindro. Então, o volume do cone é 1 terço de πr² vezes a sua altura. Então, aqui é o seguinte, eu pego a área da base, que é a área do círculo aqui, πr², calculo o valor da altura e 1 terço do valor da altura eu vou multiplicar pela área desse círculo aqui. Está claro? Então, aqui nós temos um cone reto, aqui nós temos um cone oblíquo, beleza? São os dois tipos de cone aí. Tranquilo, vamos ver agora aqui a planificação do cone e a área da sua superfície. Aqui é o seguinte, esse cone aqui, se eu abri-lo para planificá-lo, ele vai ficar nessa forma aqui, é ou não é? Ou seja, é um círculo que é exatamente a base dele aqui, certo? Com esse raio. E essa parte aqui, que é a parte em volta aqui do círculo, vai ser esse setor circular aqui, é ou não é? E é claro que o comprimento desse pedaço aqui, como ele vai ter que encaixar certinho em cima desse círculo, ele vai ser 2πr, vai ser a circunferência desse círculo menor aqui. Aí você vai falar, professor, mas 2πr não é a circunferência de um círculo, não teria que ser tudo isso daqui? Eu vou falar para você, beleza, só que esse r aqui é referente a esse raio, está claro? Esse aqui, o raio desse outro círculo aqui, se eu completasse todo ele aqui assim, né? Imagino que isso aqui é um círculo. O raio dele seria a geratriz, olha aí. Então, o comprimento dessa circunferência aqui seria 2π vezes o g, que vai ser o raio dessa circunferência aqui, considerando toda ela aqui nesse caso. Está claro? Então é isso. Nós temos aqui a planificação do cone e aí nós temos a área da superfície do cone. Você percebe que, para calcular a área da superfície, eu preciso saber essa área aqui, que é a área desse círculo, que vai ser πr², e eu tenho que também calcular essa área aqui, certo? E, no caso, essa área aqui vai ser πr, esse mesmo r aqui, vezes esse raio aqui, que vai ser o g, a geratriz. Certo? Então, essa aqui vai ser a área lateral e aqui vai ser a área da base. Logo, a área total da superfície ali do cone vai ser a área lateral mais a área da base, é ou não é? E aqui vai ser o seguinte, então, πrg mais o πr². Se eu quiser colocar em evidência, a área total ali, eu posso escrever como sendo, vou botar o πr aqui em evidência e ali vai me sobrar o quê? Apenas o g e aqui vai me sobrar apenas um dos r. Então, vai ser isso daqui, certo? Essa daqui é a área total da superfície de um cone. E, além disso, além do volume do cone, da planificação, da área da superfície dele, nós temos também uma figura aqui, bastante cobrada até no Enem, que é o tronco de cone. É como se você cortasse esse cone aqui, certo? E aí você vai ter essa figura aqui, como se fosse um picadeiro de circo, é ou não é? E aí você percebe que aqui, em vez de um triângulo retângulo, o triângulo retângulo seria se eu completasse a figura assim, né? Mas, nesse caso ali, eu tenho o quê? Eu tenho um trapézio. Imagina um trapézio e agora você imagina esse trapézio girando aqui, esse é um trapézio reto, no caso aqui, né? E imagina ele girando, vai formar então um tronco de cone dessa forma aqui. Ele vai ter essa altura, vai ter essa geratriz, vai ter um raiozinho menor aqui em cima, certo? E vai ter um raiozão maior aqui embaixo. E aí, para você calcular o volume do tronco de cone, vou colocar V de Tc aqui, né? Isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao volume do cone original. Eu vou dizer C₁. Imagina se eu completasse esse cone aqui, né? Teria esse cone aqui assim, né? Vai ser o volume todo do cone menos o volume do C₂, que vai ser apenas esse conezinho aqui que eu estou considerando, que eu estou arrancando ele fora, certo? Então, tirando esse conezinho fora, eu vou ter apenas esse volume aqui, que vai ser o volume do tronco de cone. Beleza? Tranquilo? Então, não é tão complicado assim de entender, né? Agora, aqui eu separei para a gente alguns exercícios do Enem, de Enems anteriores. Olha só, primeiro aqui, do Enem de 2014. Olha só, um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com o adesivo fluorescente, desde sua base, que é a base do cone, até a metade de sua altura para a sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida, ou seja, vai dar um tronco de cone. É ou não é? Olha aí. Você está conseguindo perceber que é um tronco de cone? Porque vai só até a metade do cone. Imagina o cone aqui, certo? Como ele está falando que vai pegar só a metade da altura do cone, imagina daqui até aqui assim, né? Isso vai formar então um tronco de cone, a área que vai ser revestida aqui. Está claro? Então, claramente é um tronco de cone, você precisa saber qual vai ser o formato desse tronco de cone planificado. Lembrando que não tem essa parte de baixo, a parte de baixo desse tronco de cone aqui é vazado, ele tem um buraco ali, por isso que não teria, por exemplo, uma circunferência, digamos que seja a letra D, não estou falando que é, tá? Só para dizer que senão nós teríamos essa circunferência aqui, não existe porque é vazado ali embaixo, está claro? Então, tenta fazer isso aí na plataforma, já existe a solução desse problema. Você pode procurar pela resolução do Enem de 2014, que já está a resposta disso daqui, para você ver qual é então a resposta correta. Tranquilo? Agora, vamos para o Enem de 2010, que é o seguinte, olha só. Numa feira de artesanato, uma pessoa constrói formas geométricas de aviões, bicicletas, carros e outros engenhos com arame inextensível. Em certo momento, ele construiu uma forma tendo como eixo de apoio outro arame retilíneo e rígido, cuja aparência é mostrada na figura seguinte, está aqui, né? Ao girar tal forma em torno do eixo, formou-se a imagem de um foguete, que pode ser pensado como composição, por justaposição, de diversos sólidos básicos de revolução. Sabendo que, na figura, os pontos B, C, E e F são colineares, ou seja, se eu estendesse esses segmentos aqui, estariam sobre a mesma reta, isso que significa ser colinear, está claro? Então, vamos continuar lendo aqui. E AB é igual a 4FG, BC é igual a 3FG, EF é igual a 2FG, e utilizando-se daquela forma de pensar o foguete, a decomposição deste, no sentido da ponta para a cauda, é formada pela seguinte sequência de sólidos, ou seja, isso daqui não vai te influenciar muito na hora de determinar a resposta, está claro? Porque é só você imaginar o sólido de revolução que vai ser gerado quando você girar tudo isso daqui. Olha só, perceba que ele está girando, olha aqui, né? Está girando e vai formar um sólido de revolução. Qual vai ser então esse formato? O que a gente vai ter dentro desse sólido de revolução? Ora, quando girar, você percebe nitidamente que aqui vai formar um cone, sim ou não, olha só, aqui vai formar um cone, dessa forma aqui. Essa parte aqui assim vai ser um cilindro, concorda comigo? Porque na hora que girar, vai formar certinho aqui um cilindro. Aqui vai formar um tronco de cone, porque vai ficar assim, repare que esse pontinho aqui, esse ponto D, ele não está aqui em cima dessa reta, digamos que é o eixo, né? AG aqui, ele não está nesse eixo, ele está fora do eixo, então ele não vai completar o cone, ele não vai formar esse bico do cone aqui. Como ele está por fora, ele vai formar apenas isso aqui, então vai formar um tronco de cone, nesse caso aqui assim, né? Aqui forma um tronco de cone e aqui vai formar um outro cilindro, é ou não é? Olha aí, um outro cilindro aqui. Então nós vamos ter o quê? Pirâmide, cilindro reto, cone reto e cilindro reto? Não, não tem pirâmide nenhuma aqui, só tem corpos redondos. Cilindro reto, tronco de cone, cilindro reto, cone equilátero? Não, também não posso garantir isso. Então será que vai ser cone reto, cilindro reto, tronco de cone e cilindro equilátero? Sim, vai ser exatamente essa sequência aqui, certo? Você percebe que vai ser um cone, um cilindro, um tronco de cone e um outro cilindro aqui. E portanto a resposta vai ser com certeza a letra C de caraca, compreendi a solução. Tranquilo? Então é isso, por essa aula aqui a gente fica por aqui. Espero que você tenha entendido sobre o cone, tem aí a lista de exercícios para você fazer, tem exercício de cone também, é claro. E a gente se vê então nos próximos vídeos aqui da plataforma. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo!